Essa vida de artista Sabem amigos, alguns se tornam grandes inventores, homens de negócios ou cientistas brilhantes E eu... Eu recebo tortas em plena face Eu vou lhes contar como começou toda essa situação revoltante O senhor Stup, presidente da estupenda do Televisão Estúdios Me chamou em seu escritório um dia e disse Oh, Smedley, devo bolar um novo show para sábado à noite Tenho que ler todos esses scripts e não quero ser perturbado Bem, Smedley, se eu for perturbado, você será cortado em dois, ouviu bem? Sabe o que significa isso? Ser cortado é... Significa... Você será despedido! Entendido, Smedley? Sim, senhor Ótimo Avante, cabeça oca Vou deixar, senhor Ninguém vai perturbar o senhor Eu... Ei, ouça, menino Sem audição hoje Ora Queira desculpar essa intrusão, senhora Estou revisando pela última vez Sem audição hoje Lixo Tela divisória Distorção Distorção Aproximar Monitores E agora as últimas notícias, mas antes as palavras dos patrocinadores Para breve alívio de acidez, ponha o remédio certo na boca Observe essa ação instantânea É um robô, charuto com filtro, apenas filtro, gente Sem tabaco, só filtro Noventa mil cruzeiros de filtros É preciso ser homem para fumar el robo Senhoras e senhores, esse mini modelinho aqui foi de uma mini velha senhora de Passadena Agora voltemos ao nosso filme Agora, turma Não esqueça de tomar suas pílulas-fita Bom dia a todos Use o batom dura mesmo Com um suave toque E agora o especial interior da nova marca 7, série 11, super refrigerador Garante congelar a carne instantaneamente Descobri, descobri o meu novo show Novo espetáculo cômico do canal 6, 7 oitavos E agora o Eu Adoro Show dos Madwey Não há nada como a vida artística Time for a cartão Atenção Brasileira BKS Alto berrante Atenção, Atenção Mascote, Atenção Mascote Dormindo de novo, hein Que excelente cão de guarda Eu devia atirá-lo aos tubarões Agora eu tenho que desembarcar E não deixe ninguém entrar neste navio Ninguém E se deixar Bum Bem no focinho Limpe os pés Abaixo de zero Eu sou tão infeliz Minha nossa, que triste fim Cabeça quente, pés gelados Ah, tchim Eu sou tão infeliz É uma tristeza sem fim Eu estou mais duro que uma pedra de gelo Ah, tchim Eu queria viver no deserto Pra não ter mais calar frio Jamais pegaria um resfriado Ou um cabelo nocente frio Ah, vivo tremendo de frio E isso não é vida pra mim Com o nariz vermelho e os pés gelados Ah, tchim Ah Limpe os pés Extintor de incêndio Extintor de incêndio Destinor de incêndio Rampo dobrável Polo Sul, para comer tolcinho de baleia frito visite a cabana da mamãe Não, não, vai embora Velha fenda, o mais leve ruído pode abri-la Até um alfinete pode abri-la Grande perigo, assinado passarinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rolha do casco do navio, não toque A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE É ISSO AÍ, FILHO? HUM... UM TIGOLO EU NÃO QUERO NADA COM TIGOLO TIGOLO BUMERANGUE NÃO ENTENDI APERTO DE MÃO ELÉTRICO HUM... QUER ME COMPRIMENTAR, EH? EU VOU LE DAR UM APERTO E OS OSSOS AMÓNICOS ÍNDIOS SUSPENTA O FOGO, RAPAZ, DÃO ATIRE! ME DEIXE EXPERIMENTAR ISSO A BANDEIRA SAI POR AQUI, EH FILHO? ESCOUTA O QUE EU DIGO? JÁ VI MUITAS PESTES MAS QUERO SER UMA GALINHA PELADA SE ESSE NÃO É O PIOR ALÔ, SIMPÁTICO AQUI É SUA QUERIDA DA TV DIGA-ME QUERIDO, ESTÁ SOZINHO ESTA NOITE? EM CIMA DEU BEM, CHEGUE MAIS PERTO POIS VOU TOCAR NOSSA CANÇÃO DE AMOR PRA VOCÊ EM CIMA DEU Muito bem, filho. Agora está dando uma de bom vizinho. Uma recepção fria. Aqui, na gélida região Antártica, esse navio trava ferrenha batalha para remover do mar blocos de gelo. Seu trabalho? Triturar ou ser triturado. Para divertir a tripulação, leva um mascote e, seguindo tradição do mar, o mascote vive no mais alto luxo. Acorde, senhor. Hora da papinha. Hã? Acorde, eis a sua bebida. Ai, aqui está o seu bife grande e saboroso. Abra bem a boca, abra. Assim. Ei, olha o pinguim. É, o pinguim. Esse é o chapéu, amiguinho. Ei, esse é meu chapéu. E se a gente guardasse ele como mascote? É, como mascote. Esse é o nosso novo mascote, rapaz. Onça bem, frango supergelado. Eu sou o mascote desse navio. Esse menino precisa ir. Seja bem-vindo, filho. Vai ser o novo mascote, hã? Bem, eu vou lhe mostrar o navio. E, a propósito, tem um fósforo. Obrigado. Segure isso, filho. Eu volto já, já. Socorro! Eu quero sair daqui. Caixa de som. Eu vou falar claro. Se acho engraçado que fez essa piada, eu parto em dois! Eu vou falar claro. Eu mato o bandido que fez isso! Não olhe! Isto é para você! Ora, que prato! A vela da fortuna! Ia-hu! Ha-ha-ha-ha! Uhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhu! 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 Mangueira de incêndio! Eu vou usar esse cone de sorvete para lavar aquele pinguim perticado ali! Que tal um refresco, filho? Ora, que homem! É um bom sorvete! Sorvete? Eu adoro! Lançador de avião a jato! Socorro! Calminha! Já vou descer você! Quarto disponível! Vou fazer meu cartaz com o Almirante! Vamos, Almirante! Está bem amparado! Fé em Deus e pé na tábua! É! Todos os navios têm mascotes para divertir! a tripulação! Mas a tripulação deve trabalhar! E nesse navio, o trabalho é triturar gelo! Já estou sabendo! No domínio da natureza, há poucas coisas mais dramáticas do que a longa jornada de um iceberg. Começa nas gélidas regiões do Antártico, desliza majestosamente em direção aos mares do sul, onde o sol quente o dissolve rapidamente. Muitas vezes, alguém fica acampado nesses icebergs. E então, até que as águas quentes dissolvam sua pequena ilha flutuante, ele luta bravamente pela sobrevivência. Então, ofegante, em seu último respiro, ele mergulha dentro do mar por ela. Música Robson Repulsivo, vinte e oito anos no mesmo local. Música Bananas! Eu só como bananas! Há vinte e oito anos que eu só como bananas. Uma visita? Pra mim? Sabe, pensei ter visto um pinguim. Ah, um pinguim! Ah, muito prazer em comê-lo. Quer dizer, muito prazer em conhecê-lo. Chegou na horinha do jantar. É uma pizza de pinguim. Ai, não é mesmo divinal, poxa vida! Não se mexa! Não se mexa! Fique bonzinho aí! Eu quero que fique à vontade! Coisinha fofa! Mas, no duro, me sinto maior patife, judiano de uma coisa indefesa. Mas sabe, pessoal, é o estofamento! Ah, comita! Tchau, tchau. Café hula-hula. Lanches à vontade. Miolos, homem, miolos. O rapaz pensa que é valentão. Venha cá, rapaz. Temos um encontro pra jantar. Tchau. Tchau. Não mataria um velho cão indefeso. Não é mesmo? Estou pedindo trégua. Sabe o que é isso, filho? Acho que não sabe. Vou usar meu bumerangue australiano pra pegá-lo. Uma pancadinha no pulso e ele volta. Oh, você de novo? Ah, eu vou me mandar dessa ilha. Afinal, me livrei desse macacão. É o que ele deseja. Ah, tá bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti